Gil, rapaz, ainda faltou com o caldo, ó meu amigo, você ainda quer um pouquinho de um caldinho, né? Depois eu coloco, você tá tão partioso, meu filho. Eu acho que ele é pouco ainda. Tá, né? Mas eu vou interar, meu filho, com um caldinho pra você, tá certo? Aqui você come, meu filho, aqui você passa bem perto da sua mãe, viu? Se a sua mãe vai aguentar, é muito tempo, todo dia, né? Sua comida dentro dessa bacinha aí. Todo dia dentro dessa bacinha aí, viu? Gostoso, né? Comidinha da mamãe. Sim? Tome um suquinho, meu filho, você tá se entalando. Tome um suquinho pra desentalar. Muito pouco suco, mas na geladeira tem mais. O menino que a mãe quer bem, rapaz, coma à vontade. Não se engasne, não. É tudo seu, à vontade.